Olá, hoje, essa feira, 30 de abril de 2024, eu vou inovar como inova em ontem, eu fiz um comentário de um assunto só. Hoje eu vou voltar a ter um assunto só, mas com várias opiniões de pessoas que eu respeito, não ficar apenas com a minha opinião. Então, gente muito fina que escreve em grandes meios de comunicação no Brasil, que manifestam a sua revolta sobre esse caso da hospedagem togada, do luxo nos hotéis da Europa para discutir eleições no Brasil, como se no Brasil não tivesse território suficiente e massa crítica suficiente para discutir as eleições. E história, o Tribunal Superior de Estado tem uma história, história inclusive de erros graves que são escondidos. Bom, meus amigos, eu quero aqui destacar que o professor Walter Faganella Mairovic, no UOL, disse que o Supremo Bloco de Poder e Turismo Togado afrontam princípios. O Jorge Decau, meu querido amigo publicitário, que tem uma coluna ampla no YouTube, ele escreveu uma carta para o Fórum dos Leitores do Estadão sobre a hospedagem dos ministros, citando o editorial do Estadão, que eu também citei aqui, muito, muito, muito bom. Está faltando pudor. E também trago de volta o Josias de Souza, que diz que os ministros do STF se esquecem de maneirar e precisam de recato no UOL, assim como o Faganella também é no UOL. Bom, eu começarei agradecendo a você pela força, pelo prestígio que me dá, apesar de minhas falhas e tudo, e pela confiança que você tem de que eu sou parcial. Eu estou de um lado só, do seu lado, do lado do cidadão que paga impostos e contra essa casta que fica aí gastando o nosso dinheiro em vão. Eu sou independente, não sou governo, não sou oposição, não sou esquerda, não sou direita. E eu vou começar com as considerações gerais para depois entrar nessas citações que eu prometi aqui e mais outras. Os Estados Unidos são quatro anos mais velhos do que o Brasil. A diferença do PIB não é de um por cento. A Suprema Corte americana não tem o que aprender com o Supremo Tribunal Federal, nem vai estar em qualquer desses eventos. Você não ouve falar de ministro da Suprema Corte americana nesses eventos a que ocorrem os grandes ídolos, os grandes manda-chuvas do Supremo Tribunal Federal que se transformaram nos verdadeiros donos da República, dos bananas que somos nós que pagamos impostos. Não tem membro nenhum da Inglaterra discutindo nada nesses eventos. Mas países da África e da América Latina e o próprio Brasil teriam muito que aprender no encontro desses senhores ilustres para discutir o tema da legislação eleitoral como deve. Os restaurantes e compras de quem poderia se beneficiar dos eventos é que estão tendo lucro com isso, não o pobre povo tratado com injustiça. Os impostos para pagar os ministros pagam para viajar quando conseguem. Em suma, boca livre e promovida por quem tem interesse nos julgamentos. Alguma declaração a respeito disso deveria ser o mínimo a ser feita. A expressão nem a pau, não, não vamos contar nada do que está acontecendo aqui, nem a pau, lembra aquele famoso, muita gente lembrou aqui nos comentar, nem a pau juvenal, né? O dístico dos programas de humor da televisão antigamente. Deveria ser o mínimo, né? A expressão é grosseira e antidemocrática. Jamais poderia ter sido sequer usada. Então, agora que eu lhe prometi pensamentos de primeira linha, lá vai o primeiro. Walter Fanganiello Mairovic, desembargador aposentado da Justiça Paulista, do Tribunal de Justiça Paulista, colunista do UOL. Supremo bloco de poder e turismo togado afrontam princípios. Segundo Walter, foi nenhuma a utilidade do encontro londrino chamado Fórum Brasileiro de Ideias com Gilmar, Moraes e Toffoli, a abrilhantar. A lembrar, os supremos ministros ouvidaram princípios como moralidade e publicidade e participaram de evento fechado, privado, inadmissível, a presença de jornalistas para informar. Para rematar, irreferentemente à publicidade, Moraes, a jornalistas do lado de fora do hotel, cinco estrelas, disse que não contaria nada sobre o evento londrino. Nem a pau, ele esqueceu o Juvenal, tá certo? Porque ele é muito oculto, então ele não vê televisão e nem a pau, o Juvenal não faz parte dos livros do currículo, que agora ele é professor titular da USP. O meu amigo Jorge Decol escreve sempre para o Fórum de Leitores do Estadão e num texto chamado Hospedagem de Ministros, ele diz o seguinte, o editorial está faltando pudor, fala com propriedade, eu falei sobre isso no vídeo de ontem, que eu gravei segunda-feira, sobre a polêmica participação de três ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, de membros do Superior Tribunal de Justiça, do Procurador-Geral da República, do Ministro da Justiça, do Advogado-Geral da União, do Diretor-Geral da Polícia Federal, de senadores, deputados, empresários de grosso calibre no primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, realizado na semana passada no caríssimo Península Hotel, no centro de Londres, com todas as altas despesas dos convidados, pagas pelo grupo voto, esse grupo tem um voto muito especial, né? A respeito do evento e da presença de tantos servidores públicos de alto que late, do mais alto escalão do judiciário, junto de empresários longe de serem meros observadores do encontro, cabe parafrasear o velho dito romano e dizer sobre os participantes que, não basta ser íntegro, é preciso parecer, cumpre o famoso ditado da mulher do César, não basta ser honesta, é preciso também parecer. Cumpre destacar que a cobertura da imprensa foi totalmente impedida de ser realizada, uma vez que foi barrada na porta do hotel. Vergonha! É o mínimo que se pode dizer de forma civilizada, para não despertar ímpetos de aprisionamento de críticos, aprisionando também a velha liberdade de informação da democracia dita do amor. Ministros do STF se esquecem de maneirar e precisam de recado, escreveu José de Sousa, na sua coluna do UOL. Aliás, não escreveu, ele falou, ele participa com comentários falados. E ele disse que a participação de autoridades do Judiciário Brasileiro e do governo Lula, num evento em Londres, é inconcebível e não orna com processo legal. Segundo o José de Sousa, no Wall News, desta terça-30, não é concebível uma coisa como esta. O devido processo legal não combina com a frequência palácios, com jantares, com autoridades e com esse tipo de evento. Eles participaram de um evento festivamente organizado, uma mega boca livre, fornecida por lobbies empresariais em um destino turístico muito cubiçado, sendo tratados a pão de ló. Isso não é, evidentemente, republicano, inclusive porque a justiça britânica, reconhecida mundialmente como competente, isso aqui não é o José que falou, sou eu que estou acrescentando, não compareceu. Fora desse assunto, eu também gostaria de citar uma frase do brilhante artigo que o meu amigo Joaquim Falcão, da Academia Brasileira de Letras, publicou no seu blog, e no blog do Noblá. Depois de ganharem o controle dos territórios nos grandes centros urbanos, favelas, comunidades, condomínios populares, mesmo algumas construções de Minha Casa Minha Vida, as subsoberanias partiram para o controle de delivery local de energia e gás. Ganharam, controlam o acesso. Com isso, ganham mercado sem precisar de preocupar com produção. Informações indicam que algumas milícias já controlam cerca de mil postos de gasolina. O que existe mais inseguro de um solitário posto de gasolina no meio da noite. O que existe de mais ameaçador do que ao defendermos estas ameaças dos novos tempos. Vivemos uma soberania limitada? Meia soberania não é soberania, escreveu brilhantemente meu amigo Joaquim Falcão. Bom, meus amigos, essa é uma notícia aqui exclusiva da Folha, só para você ficar sabendo que a organização do evento em Londres, que reuniu a autoridade do Judiciário Brasileiro e do governo Lula, do PT, o PT gosta de uma mordomia, afirma que ficou com todos os gastos, com passagens aéreas e hospedagens dos palestrantes. Isso não altera em nada as críticas, inclusive as feitas aqui por mim e pelos que eu pedi carona aqui. Quanto custaram essas despesas? Por que encontros ocorrem na Europa e não no Brasil, na África, na América Latina? Hein? Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto, até!